Olá meninas, como vocês estão? Tudo legal com vocês? Espero que sim. Vocês acompanharam o meu último vídeo que foi do caminho de mesa com essa técnica da falsa catedral e eu disse que estaria fazendo mais dois vídeos de um porta pano de prato e o outro de um pano de prato. Hoje nós vamos estar fazendo esta belezinha aqui, olha que show que ficou. O porta pano de prato com essa técnica, olha. Olha que perfeição, acabamento perfeito, olha. Se você ainda não é inscrito no canal Artes da Mari, se inscreva e deixe lá muitos likes pra mim, tá bom? Então bora lá pro material dessa belezura aqui, ó. Meninas, vocês se lembram que do corte do caminho de mesa, eu peguei um metro do estampadinho e um metro do liso. Então eu tô usando dois metros de tricoline pra fazer essas três peças, que já saiu o caminho de mesa com essa técnica e hoje eu vou estar ensinando o porta pano de prato e depois o pano de prato, ok? A única diferença pro caminho de mesa é que os redondos que nós vamos estar fazendo, ó, ele é menor. Eu vou dar a medida, tá? Que eu peguei um pires menor. Porque senão ele fica muito grande, ó. Esse está com quinze, tá? Aí o que que eu vou fazer? Cês lembram que lá no vídeo do corte do caminho de mesa, que está aí no canal, dê uma olhadinha. Eu já deixei riscado, ó, no meu tecido de forro, as oito circunferências, tá? E o que é que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar recortando elas, ó. Tá? Aí você vai tá riscando aí no seu tecido. Vocês não deixem de assistir o vídeo do corte do caminho de mesa, que vai tá bem explicadinho essa parte, ok? Ó, aí eu vou recortar assim. Né, separar todos os redondos que eu risquei. Separando todos, eu vou cortar eles aqui também, ó. Tá? Aí eu já puxo aqui, ó. E eu sei que essa tira já vai dar pra mim ir tirando outros. Vou fazer isso com os meus... Vai dar oito círculos, tá? Vou fazer com os meus oito círculos e já volto com vocês, ok? Ó, meninas, recortado os meus oito círculos. Ó, eu vou colocar... Lembra que eu risquei no forro, do lado do avesso. Aí agora eu vou pegar, colocar direito com direito. Ó. Se você quiser, pode estar alfinetando. Eu não vou alfinetar, tá? Se você achar melhor, pode alfinetar. Aí vamos costurar bem em cima do risco. Comecei com o retrocesso. Ó. Pra costurar, como a circunferência é redonda, vai girando a peça. Tente ao máximo não sair fora do risco, tá? Pra ficar bem certinho. Já tô chegando aqui no final. Retrocesso para terminar também. Feito isso, ó. Eu vou recortar. Deixando um centímetro da... Um centímetro não. Meio centímetro. Da costura. Cuidado para não recortar a costura. Ó. Depois eu finalizo esse aqui. Eu tenho outro aqui avançado. Já pra mostrar pra vocês. Como vai ficar. É pra ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Que fica bem perto da costura. Mas não chega a cortar a costura, tá? Nesse ponto aqui, o que que eu vou fazer? Vou pegar... Eu uso um pedacinho de sabonete. Você pode estar usando um giz. Ou um marcador. O que você preferir, tá? É... Essa marcação do lado avesso. Eu vou fazer do lado do fogo. Tá? Ó. Vim com o meio assim, ó. Porque eu não sei se você assistiu o vídeo do caminho de mesa. Você vai se lembrar que eu tenho que achar os quatro meios aqui. Ó. Achei um. Vou achar o outro. Não precisa vincar lá no ferro. Aqui mesmo dá pra... A gente fazer, ó. Um triângulo. Dois triângulos. Três. Quatro. Certo? Achei os quatro meios. Né? Que dá quatro quadradinhos. Triângulo, na verdade. Agora, o que que eu vou fazer? Essa marcação é para que na hora de fazer o buraquinho, ele fique aqui no meio. Tá? Então, presta atenção. Se eu quero o meu trabalho, o lado liso, de direito, eu vou fazer o buraquinho do lado liso. Eu não quero. O liso vai ser o meu avesso. Então, eu giro e aqui que eu vou fazer o buraquinho, ó. Tá? Na verdade, eu deveria ter marcado desse lado, então. Mas dá pra mim ver aqui, ó. Tá? Tá? Tá a marcação aqui, aqui. Aqui vai ser o meio. Eu vou abrir o buraquinho aqui, do meu lado, estampadinho. Tá? Um centímetro e meio no máximo da costura. O buraquinho é pequeno. É só para que caiba o meu dedo dentro, ó. Aí, só cabe o dedinho lá dentro. Aí, eu vou lá na extremidade oposta. Pego a pontinha dele, ó. E puxo ela aqui, ó. Tá aqui a pontinha. Ó. Como é fácil pra desvirar, ó. Tá vendo? Isso eu vou fazer com as oito peças. Tá? Que nós vamos precisar de oito peças deste tamanho para estar fazendo o nosso porta-pano de prato. Vou fazer isso com as oito. Vou lá no ferro. Vincar certinho. Pego um palitinho de churrasco, ó. Um fio dentro assim, ó. Pra abrir bem a costura. Pra ficar bem redondinho. Bem bonitinho. Ó. Aí, vou lá no ferro e vou vincar no ferro as oito peças. Tá? No vídeo do corte do caminho de mesa. Eu mostrei até eu lá no ferro. É umedecendo a peça. Passando tudo certinho. Eu, nesse eu não vou mostrar, tá? Se você quiser ver essa parte certinho lá no ferro. E você vai lá no vídeo do corte do caminho de mesa. Então, agora eu vou fazer isso nas oito peças. E já volto com vocês. Olha, meninas. Vocês vão fazer isso com os outros círculos, ó. Já tá vincadinho no ferro, ó. Dos dois lados. Agora, nós vamos marcar, tá? Novamente. Porque essa marcação é muito importante. Se não fizer essa marcação, não dá certo. Observe que o buraquinho tá aqui. Cuidado pra não dobrar, ó. No meio dele. Que daí não dá certo. Deixa ele um pouquinho assim de lado, ó. E vamos dobrar. Ó. Igual a gente fez do lado avesso, ó. Vinco o meio. Ó. Achei o meio. Junto uma marcação com a outra para achar o outro meio. Ó. Achei aqui, ó. Marco. Pego minha régua, ó. Vamos unir um ponto ao outro, ó. Desta maneira. Eu tô usando aqui o meu pedacinho de sabonete. Você pode tá usando um giz, um marcador. O que você desejar. Ó. Por isso que eu falei pra vocês que esse buraquinho, ele não pode ser muito pra dentro. Porque senão, nessa hora, ó. Não cobre, tá? Tem que ser no máximo um centímetro e meio da costura. Ó. Marco novamente. Porque tem que sair um quadrado aqui no meio do redondo. Mais uma vez. Ó. Notem que ficou o quadrado no meio do redondo. Agora, nós vamos montar a nossa peça. Ó. Eu vou pegar duas peças. Buraquinho com buraquinho. Ó. Unir uma a outra, ó. Eu vou só alfinetando aqui pra explicar pra vocês. Depois eu costuro, tá? Só pra vocês entenderem onde vai as costuras. Ó. E vou passar uma costura aqui em cima do risco pra unir uma peça a outra. Agora, fiz isso, pego a outras duas peças. Ó. Sempre o lado primeiro do buraquinho. Buraquinho com buraquinho, ó. Aí, vê certinho aqui se tá no risco, ó. De cima, de baixo, ó. Certinho aqui. E passo uma costura aqui também. Bem, em cima do risco, igual eu fiz com a primeira peça. Vamos ter duas peças assim, ó. Tá? Aí, eu vou pegar, já peguei as partes com buraquinho. Aí, eu vou pegar essa parte aqui e unir a esta. A costura bem em cima do risco, que dá certinho, viu, meninas? Por isso, a importância do risco. Ó. Aí, venho aqui e uno essa outra parte assim, ó. Tá? Tudo costuradinho em cima do risco, ó. Que eu vou ter esse resultado aqui, ó. Costurado. Ok? Vou costurar a minha outra peça pra ficar igual a essa. Igualzinho eu expliquei pra vocês. Vou lá no meu ferro e vincar isso aqui, ó. E já volto com vocês. Ó, meninas, vinquei lá no ferro. Olha que lindo. Perfeito. Agora, nós vamos passar a costura aqui, ó. Tá? Em volta de todas as pétalas. Ó. Vou retrocesso ali pra começar. Caprichando nessa costura. Se você tem aquela máquina que faz aqueles pontos decorativos, que borda, essa é a hora que você pode usar um pontinho decorativo aqui, que vai ficar show de bola, tá? Ó. Vocês percebam que eu não finalizo, que eu entrei aqui, ó, e já vim na outra. Eu não entrei na mesma. Se você quiser já ir entrando na mesa e fazendo uma por uma, fica a seu critério, tá? Eu gosto de ir fazendo assim. E daí já, ó. Dali eu já dou continuidade, saí de uma, já entrei na outra, ó. Uma costurinha bem bonitinha, bem caprichadinha, né? Que o capricho é tudo no nosso trabalho. Ó. Aqui eu já vou entrar nessa outra aqui. Daí eu entro aqui, saio aqui e finalizo aqui, ó. Ó. Linda essa peça, viu, minhas? Vale muito a pena fazer esse jogo. Principalmente quem gosta de fazer pra vender, dá pra vender por um preço bem legal. Que são peças diferenciadas, tá? E também se você quiser fazer só pra enfeitar a sua casa, pra presentear, fica muito legal. Ó, finalizei aqui. Vou fazer isso nas duas peças. Fiz em um aqui certinho com vocês, agora eu vou fazer na outra. Aí, na sequência, ó, eu vou pegar duas tirinhas aqui, ó. Que é os tecidinhos que tá sobrando, viu? Depois eu vou mostrar pra vocês tudo que sobrou. Deixa eu dar a medida pra vocês da tirinha aqui que eu vou fazer duas. Que é pra fazer os ganchinhos pra pendurar na parede. E o outro pra pendurar na argolinha. Ó. Tirinhas com três centímetros, tá? Vou tirar duas com três. Ó. Tirar uma, depois eu tiro a outra. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vem um lado até no meio, vinco. Vem o outro até no meio, vinco. Ó. E junto as duas, ó. E passar uma costurinha aqui fora a fora. Pra fazer o ganchinho, pra pendurar na parede e pra pôr na argola. Vou finalizar essa outra parte, fazer as duas tirinhas e já volto com vocês. Ó, meninas. Ficou, ó. Já andei acabamento nas duas peças. Aí fiz duas tirinhas de dezenove centímetros, que elas estavam com três, lembra de largura, que eu dobrei e fiz a tirinha. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar uma delas. Ó. Eu faço assim, ó. Coloco uma sobre a outra, ó. Assim. Ó. Que é pra fazer o ganchinho. Viro a minha peça do lado avesso. Ó. Primeiro de tudo. Ó. A argolinha que eu vou usar, tá? Que eu nunca falo os material direito, então vocês sempre assistam os vídeos inteiros. Pra vocês entenderem bem. Primeiro de tudo. Eu gosto de pôr sempre uma peça em cima da outra. Ó. Pra ver qual ladinho que vai se dar melhor um com o outro. Porque não bate muito bem. Por mais sejam medidas exatas, tudo certinho, ó. Esse lado aqui vai ser o que vai ficar melhor. A essa parte de baixo, não tem problema de ficar aparecendo aqui, ó. De não ficar muito certinho. Agora aqui em cima tem que ficar certinho. Porque nós vamos passar uma costura, ó. Daqui, ó. E aqui, tá? Então, vai ser assim, ó. Eu achei esse lado meu melhor. Então, eu dispenso aquela peça ali que eu não vou usar agora. Aí, bem aqui, ó. Eu vou colocar o meu ganchinho. Da seguinte maneira, ó. Coloco uma ponta sobre a outra, ó. Assim. Ó. Bem no meinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu venho aqui na máquina. Passo a costurinha, ó. No retrocesso. Tiro as linhas. Ó. Viro pra cima. E vou passar outra costurinha aqui. Só que daí eu viro assim, ó. Tá? Senão fica muito alto aqui pra entrar na máquina. Que é pra dar o acabamento. Pra não ficar aparecendo a pontinha. Já vou mostrar pra vocês como vai ficar. Ó. Vai ficar assim, ó. Essa aqui é a minha parte de trás da peça, tá? Ó. Aí, eu vou pegar a outra tirinha. Lembra que foram duas que a gente botou? Que tá no tamanho de 19 centímetros. As duas, ó. Coloco no meio da argola, ó. Vou passar uma costurinha aqui no meio dessa. Pra ficar bem presinho. Vou até o final não. Deixo uns dois dedinhos sem costura. Só pra ficar bem fixa uma na outra. Ó. Aqui, o tanto que vai aparecer a argola é você que vai definir. Eu não quero que apareça muito. Se você quiser que apareça bastante, você coloca ela mais embaixo. Que apareça menos, mais pra cima. Tá? Ó. Eu vou vir aqui, ó. A minha eu vou pôr bem no meio. Vou pôr aqui na máquina e vou passar uma costurinha. Ó. Pego aqui, ó. Viro pra baixo. Aí, passo outra costurinha. Igualzinho eu fiz com o ganchinho da parte de cima. Que é pra ficar bem acabadinho, tudo embutidinho. Usar sempre a linha da mesma cor do tecido, tá, meninos? Ó. Porque daí não aparece muito essas costuras, ó. E vai ficar assim, ó. Tá? Ó, o meu vai aparecer só o redondinho aqui embaixo. Aí, agora... O que que eu vou fazer? Vou pegar ali a minha parte, ó. Acertar certinho ali. Deixa eu ver se é essa parte mesmo. Vou achar aqui certinho a minha... A parte... Que vai dar certinho aqui. E vou passar uma costurinha aqui, ó. Na volta. Só nas duas de cima. Aqui embaixo vai ficar aberta. E já volto com vocês pra gente pôr o botão aqui, tá bom? Ó, meninas. Você vem aqui, ó. Com a costurinha. Não vem na beiradinha. Vem na largura de um pezinho de máquina, tá? Vai girando a peça pra achar o lado que... Assim, que dá mais certo. Que fica mais certinho. Um lado com o outro. Às vezes fica umas rebarbinhas, uns pedacinhos, mas não tem problema. O importante é passar a costurinha bonitinha e pegar as duas partes, tá? Já vou mostrar pra vocês isso que eu tô falando. Que não fica muito certinho. Que nem aqui, ó. Ficou dois pedacinhos aparecendo do de baixo. Se você conseguir fazer ficar bem certinho, parabéns. Maravilha. Eu não consegui aqui, mas ficou bonito do mesmo jeito. Tá quase pronta a nossa peça. Olha que linda. Ó. Esse é o lado avesso, ó. Tá vendo? Isso aqui que eu falei pra vocês, ó. Mas pegou a costura na parte de baixo. Como essa parte vai ficar na parede, não dá pra ver. Olha que linda peça. Agora nós vamos colocar um botão aqui, tá? Eu vou colocar o mesmo que eu coloquei no caminho de mesa. Aqui, ó. O mesmo que eu coloquei aqui no caminho de mesa, eu vou colocar aqui. Eu vou fazer o jogo, né? E depois o pano de prato, que será o próximo vídeo. Não percam, viu, meninas? Vou pegar a linha da mesma cor do tecido e colocar aqui, ó. Eu vou costurar só do lado direito o botão. Se você quiser colocar do lado avesso também, fique à vontade e pode colocar, tá? Vou costurar aqui o botão e já volto com vocês com a peça prontinha. Ó, meninas. Já finalizei a peça com o botão, ó. Como eu havia dito a vocês, do lado avesso eu não coloquei. Se vocês quiserem colocar, fique à vontade. Ó, minha peça do avesso ficou assim, ó. Aqui, desse lado, ficou aparecendo um pedacinho, mas é do lado avesso, ó. Aí, ali, ficou certinho. Ó, esse é o lado direito, ó, da peça. Olha que linda que ficou. Ó, por dentro, ó. Perfeito acabamento, ó. Fica assim. E aqui, a gente coloca o pano de prato, ó. E aqui, pendura na parede. Olha que lindo. Esse aqui, ao lado direito. Ó, que fofo que ficou. Esse era o meu trabalho, meu projetinho que eu queria apresentar pra vocês hoje. Na sequência do jogo, ó. Que já foi o caminho de mesa. Se você não viu o vídeo dessa belezura aqui, desse caminho de mesa, ó. Entra aí no canal, tá? Assista o vídeo. Que tem um vídeo do corte e o outro da montagem. E o vídeo de hoje, que foi do porta pano de prato. E o próximo, que será o pano de prato do jogo das três peças, ok? Um forte abraço a cada uma de vocês, tá? O canal está crescendo, meninas. Que maravilha. Sejam todos muito bem-vindos, tá? E até o nosso próximo vídeo.